Gente, vamos fazer massa folhada recheada. Aqui é uma massa folhada de rolo. Excelente pra esse tipo de coisa. Ela vem com plástico, vai ajudar pra enrolar. Aqui eu tenho frango desfiado, requeijão, queijo ralado, parmesão. Nós vamos espalhar em cima dessa massa. Depois eu vou enrolar ela. Bem recheado. Vem com coisinha arrasada. Todo recheio. Vamos abrir o recheio. É bem recheado, folhado. Agora vamos enrolar. Com a ajuda do plástico é muito mais fácil. Vamos fazer com que ele fique bem enroladinho. Um dividido de massa em duas. E vamos dar uma abertura nela. Aqui já tem a flor montada. Temos um espaço entre uma massa e a outra. Para o calor circular na massa folhada. É importante. Daí ela vai folhar. Eu não vou passar o ovo. Nem botar a oréga no nada. Vou botar direto do forno. 250 graus. Em cima e embaixo. Daí depois eu venho pra mostrar o resultado. Então... Nós podemos uh estepets do, quanto é muito importante.